Muito bem, amigos da Rádio Onda FM, eu estou aqui ao lado do boizinho, famoso aí já em todo o Brasil. Deivinho, sua expectativa para tocar aqui em Santo Antônio de Jesus e você falar também sobre essa maratona sua aí no São João, por exemplo, hoje como foi sua agenda daqui para frente, como é que você está conciliando isso aí? Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui em Santo Antônio de Jesus. Eu também já estava na expectativa muito grande de cantar aqui. A galera que curte o nosso trabalho, eu que comecei lá de baixo, curtindo o Fester, né? E hoje, graças a Deus, estou fazendo muitos shows, a gente está fazendo em média de 47 shows. Por mês. Por mês. E já em julho já tem 50 shows, já pronto. Já marcada. Pronto, já para o fluxo. Mas é isso aí, a galera está curtindo muito. O que eu tenho a agradecer é a Deus sempre, primeiramente. Segundo minha avó, que sempre me botou na rédea, você cantou, né? E a toda a galera que curte o boizinho. Eu estava em... Como era o nome do lugar? Agora? Sapea Sul. Eu vim de três, já vim de dois shows, já. Hoje já dois, aqui já é o terceiro, já. Estou finalizando esse hoje, de outros shows que vem amanhã, depois da manhã, tal, tal. Mas é bom demais, a galera é muito calorosa, curte muito o nosso trabalho. As crianças, que eu sempre tenho a dizer que hoje, quando eu estava em Sapea Sul, estava lá uma fileira de criança no palco. Agora vou mudar o nome, vou tirar Devinho Novaes, vou botar Devinho, só para baixinho. Muitos fãs, assim, e eles sabem cantar suas músicas todas, né? Rapaz, de 100%, eu acho que 75% é crianças. Porque é um carinho enorme que eu sinto, já recebi várias cartas. A gente recebe mais de 80 mensagens no Instagram de crianças. Eu que, nessa semana, completei um milhão de seguidores. Sou o primeiro segipano a ter um milhão de seguidores lá em Segip. E eu sinto muito agradecido por isso. Agora, Rapidinho, como foi? Você apareceu de uma hora para outra, assim, né? Como foi isso aí? E você esperava que acontecesse essa explosão de uma hora para outra, assim, esse ano? Cara, nesse sucesso todo, até eu não estou acreditando, né? Porque foi muito rápido esse sucesso. Eu sempre sonhei, não em questão de... Pô, eu quero fazer muitos shows, quero ganhar muito dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro para investir nas nossas coisas, né? Mas eu sempre tive esse sonho, de realizar esse sonho para mim. Sempre rezei com minha avó. Minha avó, às vezes, eu choro com minha avó por ter conseguido isso tudo na vida. Mas é bom demais. A galera curte muito o nosso trabalho. Eu sempre tenho que dizer isso. Porque eu fico, às vezes, muito emocionado com isso e muito alegre. Ok, muito obrigado. Sucesso. E continue nessa coisa, assim, que você passa, que é da humildade, né? Que você demonstra isso, né? Procura manter isso ali à sua origem. Com certeza. Com certeza. A gente, hoje, a gente hoje está agradando muito o público por causa da nossa humildade também, né? Porque a humildade da gente é o que prevalece sempre. E que isso nunca mude na minha vida. Nunca. E hoje é o fluxo dos fluxos, hoje aqui em Santo Antônio de Jesus. Quero mandar um abraço a toda a galera do Santo Antônio, a galera do São João que está curtindo o boyzinho hoje, toda a galera do Mandaia FM, estamos juntos. Muito bem. Só dar uma lua assim, ó, para a gente colocar sempre na vinheta da gente lá. Aqui é Devil Novaes e essa é a minha nova música que você ouve aqui na Rádio Andaiá. E aí, minha galera? Quem está falando aqui é Devil Novaes, o boyzinho. E essa é a minha nova música que você só ouve na Andaiá FM 104,3. Pux! E aí, minha galera? Obrigado.